Olá Pedro, em primeiro lugar obrigada por teres aceito o nosso convite de estar aqui, eu vou desejar deste lado boa noite, sendo que aí onde tu estás é boa tarde, por isso vamos lá deixar aqui muita gente invejosa e dizer que o nosso Pedro está em Nova Iorque, pois é, nós hoje fomos até aos Estados Unidos, até à minha maravilhosa e muito querida cidade de Nova Iorque, do que eu gosto muito, para falar com um dos grandes bateristas que tem levado o nome de Portugal, não só aos Estados Unidos, mas um bocadinho por esse mundo fora, por isso obrigada por teres tirado um pouco do teu dia para estar aqui connosco. Eu é que agradeço, obrigado e antes de mais obrigado a quem está a ver, mas eu é que tenho inveja, porque tu estás em Lisboa e não há dúvidas nenhumas que Lisboa é a cidade, portanto... É, não é? ...motivo, é tudo. Olha, antes de começarmos, nós temos aqui muita coisa para descobrir e tu tens feito muita coisa interessante nestes últimos tempos, inclusive, apesar de ser tempo de pandemia, tens feito imensas coisas muito giras, mas eu queria começar e queria precisamente ir contigo até Lisboa, porque tu nasceste em Lisboa e eu queria que vieses de cá ter comigo e que andássemos para trás em uns aninhos e vamos encontrar o Pedro com 8 anos, todo espigadote, e que diz que quer ir aprender bateria. Pronto, e nós pensamos assim, com 8 anos, como é que ele chegou à bateria? A bateria é uma coisa enorme, será que ele não tinha medo? E agora pergunte-te-o, porquê a bateria, com 8 anos, como é que chegaste à bateria? Não tiveste medo? E o que é que te encantou para tu ires logo para um instrumento deste calibre? Acho que foi o fascínio pela natureza do instrumento, eu sempre fui curioso, sempre curioso pelo som e por ritmo, portanto, eu lembro-me muito bem, e acho que já disse isso algumas vezes, de estar à mesa com a família, com a minha avó, com os meus pais com a minha irmã, e antes de, até mesmo antes de começarmos a comer, eu já estava a tocar nos pratos e com o garfo e faca e partia alguns copos, o que levei algumas, pronto, só levei algumas, de vez em quando levava uma tareia por causa disso, mas pronto, dei-lhe os sinais desde os 2, 3, 4 anos que eu estava sempre a explorar o som. E pronto, tem essa piada. Depois o meu tio João, o João II, ele ofereceu-me a primeira bateria de brincar, por volta dos 4, 5 anos, o que depois, cada Natal tinha mais uma nova, porque elas partem-se muito facilmente, portanto, e foi assim que começou, mas pronto, os meus pais obviamente quiseram ajudar com a educação musical e foi aos 7 anos que depois o órgão surgiu, aí eles disseram, vais aprender órgão, que é bom, que por acaso também está no mundo da música e por acaso tem uma escola de música em Lisboa, a Bloom Academy, sim, e depois seguimos as pegadas dela, no sentido, ok, vou aprender um instrumento harmónico, o órgão, mas depois de um ano, aos 7, aos 8 eu percebi que não, não é por aqui, e disse à dona Silvina da escola de música onde estava, que queria mesmo era bateria. E pronto, e foi assim. E ela aceitou bem a decisão ou ficou horrorizada? É verdade, ela não aceitou logo, porque ela disse assim, Pedro, tu não chegas aos hospedais, o que é que estás para aí a dizer? E eu assim, chego, chego, vamos lá à sala número 8, acho que era a sala 8 de bateria em Benfica, e pronto, fui lá, não me conseguia sentar mesmo na bateria, estava mais ou menos de pé, mas toquei logo um groove, porque já tinha acesso à bateria, como todos os fins de semana, via a bateria ao vivo, e estava sempre com aquela intenção de quero tocar a bateria, quero tocar a bateria, quero tocar a bateria, e pronto, e foi assim. E foi a bateria que depois acabou por ser e por ditar a tua evolução académica, que depois acabaste por entrar para o conservatório, não foi? Correto, e foi graças à minha madrinha Elisa que entrei no conservatório um ano mais tarde, porque foi recomendado que fosse fazer audições para o Conservatório Nacional, que na altura era muito difícil, era um processo de ter que esperar muito cedo pela minha, 4, 5, 6 da manhã para entrar na fila, e os meus pais estavam a trabalhar, não podiam ir, portanto foi a minha madrinha Elisa para a fila, e foi a professora Tucha, uma professora que na altura dava aulas também à minha irmã, a Leonette Smith, exatamente, que chamamos de Tucha, que disse, ah, você põe o menino, põe o menino no conservatório, que vai, vai, e foi assim que entrei no conservatório um ano mais tarde, e não bem que sim, graças a Deus, porquê? Porque foi-me dar uma abertura muito, muito maior ao entendimento da música em si, ou seja, para quem nos está a ouvir que, pronto, não saiba tanto de bateria, ou queira saber um bocadinho mais, a bateria começou a ter importância no século XX, na verdade, não foi antes, a bateria enquanto instrumento, que é um conjunto de instrumentos de percussão, que surgiu com força nos anos XX, com a era do swing, aqui na América, depois da exploração de Nova Orleans, portanto, o conservatório foi-me dar acesso ao que veio antes, o que com nove anos tu não percebes, já, não vais perceber, não vais ter a capacidade intelectual de analisar isso, mas vais ter acesso a essa escola de percussão clássica, que foi através do professor Carlos Fosso e do professor Carlos Girão, em Lisboa, que eu, eu tiro sempre o meu chapéu imaginário a todas as pessoas que estivem em Lisboa, fantásticos, não podia ter melhor. Foi logo uma entrada em grande. Olha, diz-me uma coisa, agora por curiosidade, aí com oito, nove anos, quer dizer, é um mundo que se abre para uma criança com nove anos entrar no conservatório, e o conservatório ainda hoje, para quem quer seguir música, é um mundo de sonho, é um mundo mágico, só o nome, vou para o conservatório, é aquela coisa muito forte. Mas nessa altura, o que é que tu ouvias? Tendo uma apetência tão grande por música e pela bateria e tudo mais, o que é que tu na época te lembras de ouvir? Eu lembro muito bem, como se fosse ontem, como se fosse agora, na verdade, de ir ao Ibérico, que havia encarnido, havia um supermercado chamado Ibérico, não é o Pingo 12 que é agora, era o Ibérico, mesmo ao lado da força, como é que se diz, da força aérea, no Lumiar. Lembro de ir lá com o meu pai, eu ia sempre com o meu pai ao supermercado, o que também posso dizer que é uma grande forma de aprender a conduzir, estar sempre ao lado do pai ou da mãe, isso é um side note, não interessa. Chegámos ao Ibérico e havia um tema que estava a tocar que era, que eu não sabia como era, que se chamava, mas era o Smoke in the Water, o Smoke in the Water. E eu ouvi aquilo e disse, uau, isto é muito bom, gosto imenso. E eu perguntei ao meu pai, sabes, por favor, sabes o que é que é isto? Ah, isto é, acho que não me soube respondendo à altura, mas acho que foi depois, uma semana depois que ouvi novamente e depois lá houve uma forma de perceber que era o Smoke in the Water do Deep Purple e foi assim que me fascinou, foi aquela grande memória de ouvir esse reportório. Mas também tenho que dizer, ao crescer, eu tive acesso todos os domingos à minha família e à igreja, portanto eu via bandas ao vivo, ou seja, eu via, bandas não, via o próprio agrupamento musical a tocar o serviço musical em questão. Isso também me deu muito acesso a como tocar em grupo, como ouvir, reportório, portanto houve esta influência da família aos domingos à igreja, onde tive depois a oportunidade também de tocar na igreja, que foi uma das melhores escolas de sempre, não posso ligar qualquer importância a isso, tem que sempre dar importância a essa parte, que também tem a ver com uma parte espiritual que está inerente no meu crescimento, que acho que para mim afetou-me também positivamente, e hoje afeta, não é? Mas fora a música secular, foi basicamente o Phil Collins, os Deep Purple, e de ouvir por caso, um zoom-zum, ouvia, ouvia, mas que é isto, é isto, aquilo, e depois ia para casa e tocava-me os potes das flores e partia, mais vezes partia também, não era assim tão agressivo, tinha alguma sensibilidade, aprendi sensibilidade a tocar, na verdade, na igreja, tocar um bocadinho mais baixinho, ó Pedro, estás a tocar muito malto, vassoura, vassoura, e pronto, respondi a questão, acho que sim, não? Respondeste, respondeste. Olha, e depois quando entraste para o conservatório, agora ainda fiquei mais curiosa, porque assim, estou ouvindo essas músicas já com essa idade, e há pouco referiste que o conservatório abriu-te depois acesso e deu-te acesso a outro tipo de música e tudo mais, e quando tu começaste a perceber que havia outras músicas, que havia história por trás da música, que há uma evolução no universo da música, que género depois é que te começou a encantar mais, já quando tu estavas completamente embranhado no teu estudo a nível de conservatório? Boa questão, boa questão, é um bocado difícil responder, eu posso, acho que a resposta mais correta seria a variedade de música que tive acesso, era muito variada, tinha uma playlist que não havia, não havia playlist como há agora, mas pronto, a minha seleção de CDs ou cassetes era muito variada, mas eu posso, posso vincar um período em que, não sei, estava tão difícil de responder, mas, eu diria que houve um momento chave em 2003, quando tinha 15 anos, em que fui estudar um mês em Barcelona, que deu-me acesso a um mundo já quase que desconhecia, como o Bernard Sassetti, os Dave Matthews Band, todo o repertório afro-cubano, que aos 15, uou, abriu-me, até lá era muito variado e pronto, eu tinha orquestra, eu adorava, sempre adorei Beethoven, quando ficávamos na escola, no conservatório, mas também tem que vincar também a importância da orquestra sinfónica juvenil, mas aqui já estamos a falar dos 15 anos para a frente, mas atenção, foram, dos 15 aos 18, foram 3 anos intensos, estava com uma, com uma, um leque de estilos, não sei onde é que poderia ter experienciado tal coisa, porque nós, nós enquanto portugueses, estamos neste, neste local especial, que temos a influência americana, a influência africana, toda a Europa, e somos muito curiosos, portanto, somos muito esponja, não é, nós absorvemos tudo o que vem e somos muito receptivos, e eu acho que afetou muito, eu lembro muito bem do, do concerto, do primeiro concerto que fiz no bar Speakeasy, na altura, em Alcântara, em que toquei com o Fernando Araújo, que tocou baixo muitos anos com a Marisa, e eles deram-me logo a oportunidade de tocar, e pronto, tinha acesso ao Funaná, acesso a covers do Marvin Gaye, Bill Withers, que nem sabiam como é que se pronunciava o nome sequer, mas pronto, tocava, e foi assim que fui exposto, mas agora, voltando à questão, pronto, acho que foi muita versatilidade, foi, eu acho que nunca houve um, de facto foi bom não ter um currículo muito estrito, ou seja, vais ter que só aprender estilo a que não era muito aberto nesse sentido, ou seja, portanto, tive exposto a muitos estilos, portanto, eu gostava muito, quase tudo o que eu ouvia, sim. Isso é uma riqueza brutal, não é? Sem dúvida, sim. Sem dúvida. Olha, e tu falaste há pouco que com 15 anos foste para Barcelona, e foi aí que o universo já se abriu, tipo, uou, aqui está. O que é que tu foste fazer para Barcelona? Conta-me lá, com 15 anos, tu também és assim, com 8 anos, pumba, bateria, com 15 anos, pumba, aí vou eu para Barcelona. Conta-me lá o que é que foi essa aventura em Barcelona. Outra cidade absolutamente maravilhosa. Mas não tão boa como Lisboa. Eu vou puxar Lisboa para cima, mas tira este mau objetivo. Foi, 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 foi. Barcelona foi, basicamente, aos 13, 14 anos, tu vais percebendo que há mais coisas, há mais, há estilos que não percebes, que queres perceber. Eu, eu, a escola que tive, enfim, os 4 anos de bateria que tive com o professor Rui Serra e Moura, em Benfica, que na altura Valentim Carvalho chamava-se, em Benfica, eu tive 4 anos com ele, e depois o professor Rui Serra e Moura deu-me o currículo todo que ele tinha e disse depois, aos 12 anos, Pedro, vai, vai, já te passei, vai agora descobrir por ti, e portanto foi mais ou menos eu autodidata, a partir dos 12, 13 anos, na área da bateria, atenção. O que foi bom, porque na verdade, não, não, lá está, não seguiu uma certa escola de bateria, deixou tudo em aberto para explorar a minha própria sonoridade, que todos nós temos a própria sonoridade, como a maneira de falar, todos somos únicos, com uma palma da mão, não é? E eu acredito totalmente nisso. Mas pronto, Barcelona foi, basicamente, a necessidade de eu querer ter um desafio no verão, e mais uma vez tenho que agradecer ao apoio dos meus pais, que fizeram tudo o possível e impossível para, para-me, que na altura foi muito difícil, porque pronto, um mês fora de Portugal e uns cursos inerentes a isso, mas eles fizeram um esforço enorme para que eu fosse lá, portanto, obrigado mãe e pai, e foi basicamente com o foco da música de jazz e afro-cubana, afro-cubana, e essa foi a melhor fusão do mês que podia estar à espera. E há uma piada muito interessante, que não sei se os meus amigos vão estar a ver, lá está, fiz amigos em Barcelona com 15 anos, que também é uma das, é uma das, é uma forma de, pronto, para quem não me conhece, eu adoro pessoas, eu adoro comunicar com o culto, eu adoro, eu acho que, acho que é tudo o que temos, especialmente em altura de Corona, nada mais, são as coisas simples e o contacto humano é das coisas mais puras e mais, mais interessantes para mim, acho que é o mais do que tu tens, é o do que tu tens do teu, de ti, não é? O que é que podes partilhar em termos de cultura, etc. Portanto, facilmente fiz um grupo de amigos em Barcelona nesse mês, que agora estão a viver em Lisboa, e eles ainda me chamam o Pedro XV. Porquê? Porque houve uma jam session que aconteceu lá na Tair de Musics, é a escola que se chama, a escola chama-se Tair de Musics, e pronto, e obviamente, quem está a ouvir que não sabe, não saiba tão bem como é que o mundo já se funciona, é muito à base do, ou seja, não há shortcut para aprender, é estar lá, ouvir, imitar, quando não se sabe, imita-se, não é? Faço a comparação novamente como falar. Não se sabe, imita-se, A, B, A, B, A, B, a mesma coisa. Portanto, eu aprendi o B, A, B, A na cave do Hot Clube de Portugal, que tive imensa sorte de ir lá a partir dos 13, 14 anos, que depois fez-me ir para Barcelona. Mas pronto, em Barcelona foi um mês em que, pronto, com toda a certeza, depois de voltar para Portugal, percebi, ok, é isto que eu quero, quero tocar música jazz, quero aprender mais sobre isto e quero tocar tudo o que me vier à frente, quero aproveitar e tentar evoluir. E eu acho que essa é a melhor forma de estar na música, pre-Covid, antes do Covid. Agora, eu por acaso tenho alguns alunos que têm aulas privadas e eles dizem, como é que eu posso melhorar? E eu dizem assim, olha, vais ter que perceber uma coisa que é, neste momento, as coisas vão melhorar, mas neste momento é das coisas que tu mais precisas educar com outras pessoas. Mas, portanto, utiliza o tempo que tens sozinho para melhorar toda a tua técnica para depois quando tiveres com os outros, conseguires explorar novos caminhos musicais. Mas pronto, Barcelona foi este ponto. Foi espetacular. Lembro-me tão bem, 2003, que estava em julho em Barcelona e depois, cinco dias depois de chegar a Lisboa, fui para os Açores com a Orquestra Sinfónica Juvenil, com 15 anos, com as minhas, como é que se chama aqueles sapatos? Com as minhas maiorquinas, que nem sabia a minha saída, não tinha estilo nenhum, mas pronto, tinha umas maiorquinas. Estou muito contente, tive uma estoura com o t-shirt do hard rock, que na altura tinha muita, estava em vaga, não é? E pronto, e lá está, fui ter um outro mês de Mozart, Beethoven, Elgar, música fantástica e tenho ainda memórias, ainda hoje se fala com amigos desse estágio. E pronto, foi um verão super enriquecedor. Foi um, já, foi espetacular. Que maravilha. Desculpa. Não, que maravilha, que maravilha. Ficamos todos agora com uma vontade imensa de saber ainda mais, porque realmente é que tu depois, quando chegas e depois tens esse trajeto todo, chegas de Barcelona, voltas para o Conservatório cá e tudo mais, mas entretanto, como tu não gostaste muito de estar parado, decidiste ir para Londres. Conta-me lá como é que foi esse processo de, e que idade tinhas também, quando é que tu decidiste ir para Londres, que idade tinhas e o que é que te fez dar o salto? Eu acho que foi novamente ir atrás de uma determinada escola onde tu poderias ter uma aprendizagem melhor e que te satisfizesse esse teu desejo intrépido de conhecer mais e de experimentar mais. Diz-me se eu estiver errada. Não, não estás errada, mas também tenho que dizer, desculpa pela minha gadelha, que isto é Covid, portanto eu estou a resistir ao berbeiro, como podem dizer. E eu não puse o gel hoje. Está ótimo. Pronto, toda a gente me compreende. É o ano 2020, portanto temos que ter muito mais... Abertos. Portanto, é assim, na verdade, eu não tirei fora a questão de estudar em Portugal, porque na verdade no mundo da percussão, a percussão em Portugal está muito bem representada. Atenção, a escola no Porto, a escola superior de música do Porto, tem um departamento de percussão incrível. A escola em Lisboa, temos agora, na altura, a superior de música em Lisboa tinha apontado, acho que o Pedro Carneiro, já o Pedro Carneiro é o percussionista da cena portuguesa e mundial. Olha, vou-te contar um segredo. Na escola superior de música entrou para lá este ano o meu filho. Sério? Em que instrumento? Não é? Em tecnologias da música. Quer ser engenheiro de som. Uau! Então pronto, eu tenho que ficar com o número porque vou precisar de ajuda. Foi um à parte, foi uma partilha. Ainda bem, ainda bem para me partilhar, mas queres saber depois. Depois manda-me um contato para eu estar à parte. Isto mesmo, isto é uma comunidade, nós temos que estar uns para os outros, como em tudo. Mas pronto, Londres surgiu porque... Pensei, porque não, não é? Tinha já lá alguma comunidade portuguesa e pessoas que conhecia que estavam lá e foi... Pronto, isso ajuda, não é? Ter uma comunidade que tenhas... que tens aquele suporte, não é? É muito importante. Mas a nível académico foi também o facto de eu quis seguir o sonho de... eu queria... eu estava muito virado para estudar oficialmente jazz, mas no ano em que eu apliquei para a universidade, eles já não tinham vagas para mim. E eles disseram, tens de voltar para o ano. E eu disse assim, com muito pouco inglês, o meu inglês era muito... muito... inglês de escola, que não é a mesma coisa, certo? E mandar e-mails e pronto. Foi difícil, na semana que fui para audições. Mas depois, nesse mesmo... nesse mesmo dia em que me disseram que... não podia ir para o curso de jazz, eu fui falar com o professor de percussão clássica, o Richard Benjafield, e ele disse assim, porquê é que não tocas para mim e vamos ver o que acontece? E assim fiz, toquei para ele e disse assim, porquê é que não vens este ano? E fiquei assim, uau, era mesmo isto. E já tinha o repertório nas mãos porque eu estava a concluir o Conservatório Nacional, não é? Aos 18, em junho de 2007. E pronto, e já tinha o repertório de Marimba, tinha para-nos tudo o que era necessário para ir para o curso clássico também. Portanto, foi perfeito. E pronto, e lembro-me desse dia em Londres em que fiquei super feliz de ter um lugar para ir para Londres. Portanto, foi muito mais por acaso... Obviamente tinha o objetivo de sair de Portugal também porque para mim era importante saberes como é que tu adaptas num... se és um peixe num aquário enorme, não é? Em que há muita gente e muita competição, saudável obviamente, como em tudo, e perceber ok, vamos a isso, e pronto, e foram 4 anos, os melhores 4 anos da minha vida, e pronto. E foi em Londres que me tornei adulto, na verdade. Pronto, a minha ligação com Portugal depois foi muito mais esporádica. No entanto, fazia sempre um... fazia sempre a questão de voltar a Portugal. Estou muito grato aos meus amigos na Orquestra Gulbenkian. O Rui Gomes, Timpaneiro, sempre me ligava. Pedro, sempre que viés a Lisboa, diz-me que nós queremos que tu toques connosco. E eu sempre que podia ia. E assim mesmo também com o Mário Franco, contrabaixista e baixista da Companhia Nacional o Bailado, que é um músico incrível. E também o Júlio Rezende também sempre me chamava, ou seja, sempre voltava a Portugal e tentava sempre arranjar concertos para não perdermos também contato com as nossas raízes. O que é importante, é... pode ser cansativo, mas é gratificante. Olha, tu disseste que estes quatro anos que estiveste em Londres e que cresceste e tudo mais, o facto de teres andado na noite... tem que ser mesmo assim, não é? Porque era de noite. Com o Ronnie Scott e tudo mais, o bar e os músicos e isso, isso também deve ter tido uma influência brutal. Sim, sem dúvida. Eu lembro-me de... pronto, uma vez que estás em Londres, tu percebes que todos os segundos contam. Cada segundo conta, portanto tive que... tive que estar super focado a tentar tirar o melhor proveito da universidade, não é? Que, pronto, durante quatro anos foi... o foco principal foi a música clássica, não é? A percussão, timpans e percussão, que mais tarde podemos falar o benefício disso também. Tal como um percussista que esteja a ouvir, pode ser que seja... pode ser que ajude a tirar algumas dúvidas. Mas depois, à noite, eu ia ver a sinfónica de Londres ao lado da escola, ia na segunda parte porque não pagava bilhete, era só entrar. Não digo a ninguém, nunca aconteceu. Aproveitar... pronto, esse era o nosso costume enquanto alunos, não podíamos pagar bilhete, portanto... eles sabiam, as pessoas na porta sabiam que nós éramos tantos e, pronto, não faziam caso também, sabia espaço, porque não. Pronto, ia vir a sinfónica de Londres, depois comia qualquer coisa e depois ia para o Ronnie Scott's, desde o meu primeiro ano. Ia lá sempre batido e, pronto, começas a criar um relacionamento com o clube, com as pessoas, com a cena musical de Londrina. e, pronto, mal seria eu que no meu quarto ano de universidade fui convidado para, pronto, ser parte da banda residente do clube, que foram três, quatro anos de sete noites por semana e depois, pronto, está exposto a grandes, grandes, grandes músicos da cena jazz. Como é que foi isso, Pedro? O que é que tu sentiste que eras um privilegiado? Um menino português que vai para Londres e de um momento para o outro é exposto, como tu agora disseste muitíssimo bem, a pessoas absolutamente fora de série e do universo do jazz, a nível não só de Inglaterra, mas acabou por ser mundial, e estás numa banda residente num espaço que é tão icónico na cena jazzística da cidade de Londres. sentiste-te um privilegiado, ou não tinhas sequer noção que querias era viver um momento? Eu acho que é mais isso, eu acho que eu tive a capacidade de estar presente e não analisar demais o que estava a acontecer, porque se eu te fosse analisar demais, eu acho que ia me sentir muito inconfortável. Porquê? Porque tinha 21 anos ou 22, e havia uma lista de bateristas incríveis, ingleses, que gostariam de estar nesta posição, percebes? Portanto, eu tive que ter, sem ter consciência, que isso é tudo inconsciente, não me liguei à burocracia da história, simplesmente, ok, isto está a acontecer, vamos a isso, bora. Está a acontecer e aparecia, chegava a horas, fazia o meu trabalho, dizia olá, dizia adeus, que é muito importante ter qualidades humanas, não é? Porque nós não somos robós, robótis. E pronto, eu acho que isso depois também tem muito a ver, nós músicos somos pessoas de um, vivem muito da área social, não é? Nós não podemos ser, não podemos, se pudermos não ser, obviamente, bichos de mate, não é? Temos que estar confortáveis socialmente, não quer dizer que vamos é ou lá ou lá ou lá, não. Obviamente que também é importante, lá está, é importante saber o que isso é para também saber o que não fazer socialmente. Mas pronto, eu acho que tenho a agradecer isso também muito a, lá está, Lisboa, Lisboa ensinou-me, acho que Lisboa ensinou-me a ser assim, não sei, não sei se estou sendo assim, eu quando estou em Lisboa, eu faço questão de dizer olá a toda a gente, porque foi assim que eu cresci, já sei, mas eu conheço este rapaz. Mas não interessa, lá está, nós não somos diferentes, somos todos... Olha, até diz-me uma coisa, agora por curiosidade, em Nova Iorque também dizes olá? Por acaso digo, por acaso digo olá, sim, é verdade, às vezes recebes um olá de volta, às vezes não. Estou sempre disposto a comunicar, obviamente, também não sou um tolo, não é? Não, 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 vou aí estar a dizer olá a toda, mas às vezes, às vezes tu, se estiveres, lá está, se estiveres presente, às vezes percebes que há uma altura, há uma altura própria para dizer alguma coisa, porque hoje em dia a solidão é tão real, e ainda por cima estamos tão conectados, yeah, right, estamos mesmo conectados, mas a conexão real é muito inexistente neste momento, estamos mesmo por um fio, na verdade, tu saes de casa e somos todos, não há... Ou seja, eu gosto de criar comunidade, onde quer que vá, e eu acho que é isso que nos sustenta, é comunidade, é como ir ao café, o café não é o café, o café é a oportunidade de dizer olá, e um olá tem o valor que tem, e às vezes tem um valor enorme, para alguém que se calhar não disse olá a ninguém naquele dia. Mas pronto, volta para o Ronis, essa também era da parte que eu adorava, era a parte social, ainda por cima não falava inglês perfeitamente, eu tinha a oportunidade ideal de dar com cada calinada, mas pronto, estavas lá, eu acho que a atitude é que conta também. Claro, claro. Olha, tu estiveste quanto tempo em Londres, no total? Pronto, 2007, e pronto, eu oficialmente continuo em Londres, ainda tenho live. Oficialmente, pois. Ainda live, só que não posso regressar, porque neste momento encontro-me aqui, e ainda por cima a artista com quem troco está na América, é a Jury Thoen, e a minha namorada também está aqui a trabalhar, em Nova Iorque, faz todo o sentido. Mas pronto, Londres, portanto, desde 2007, 13 anos, vai para o dia. É, continua a ser a tua morada, não é? Hoje em dia é mesmo a tua morada. Se alguém quiser mandar um presente de Natal, é para Londres, que enviamos. Tens esperança de voltar para o Natal? Não, não vou, não vou voltar, não vou voltar para o Natal. Não posso, não posso, não posso. Não podes? Tem consulta, desculpa, vou ter consulta. Olha, diz-me uma coisa. Em 2015, deixa-me ver aqui nos meus apontamentos, tu apresentaste um projeto a solo. Sim. Conta-me como é que foi essa aventura. Vindo assim do meio de tanta gente, como é que tu de repente pensaste e quiseste assim, não, agora quem manda aqui sou eu. Como é que foi isso? Bom, é mais ou menos assim, o mandar, sim. É mais ter a permissão artística, ter a carta para tu decidir musicalmente. Foi um exercício fantástico e isto tudo aconteceu porque apliquei para uma fundação, a City Music Foundation, em Londres, em que tinha imensas pessoas a dizerem, Pedro, este é o caminho, porque é que não aplicas, tens todos os créditos que vão te dar, que te vão dar a possibilidade de talvez ser aceito e entrares para esta família da City Music Foundation. Veja, e pronto, o projeto Sol Segundo, Segunda Sol, surgiu nada mais porque tinha tanta influência da música clássica, da música jazz, da música africana, através dos meus pais, sou de Moçambique, e portanto eles sempre me falaram da música africana e depois a conexão portuguesa com Cabo Verde, Angola, etc. Fez todo o sentido de fazer um show, focar-me só na percussão, mas foi muito difícil porque logisticamente ter um show, um concerto, uma apresentação somente de percussão durante 75 minutos é algo muito, muito complexo, mas eu fico feliz porque consegui ter algumas conexões de novas obras, de alguns compositores como o Dave Merrick, que é um amigo e compositor fantástico no mundo da percussão, e depois à volta foi muito à base das peças que eu sempre gostei de tocar no conservatório e na Guildhall, e pronto, e tentei contar-me uma história do que é que é o caminho do mundo da percussão quando se começa a tocar com copos e pratos na mesa, começou mesmo assim o concerto, e depois evolui para uma fase mais afro, mais africana, com música de Ghana e influências de Cabo Verde também, diga-se, porque depois tens certas influências que não podes estar a analisar tudo, e portanto foi algo que foi muito importante acontecer, embora eu, pronto, o concerto está pronto, se eu quiser pegar no concerto e tocar novamente só preciso de uma semana para pôr a coisa em cima, mas houve tantas coisas aprendidas então, que eu já faria diferente, e é por isso que foi muito importante, se calhar já vamos avançar 5 anos a partir daí e falar de onde é que eu estou neste momento, mas pronto, 2015 foi um ano super importante, porque foi tão difícil, Sandra, porque estava já a criar um nome em turné com a jurisdição, onde, portanto, estava na entrada, e depois tinha que arranjar espaço, e o espaço para trabalhar um repertório, porque são precisas de muito espaço, e a City Music Foundation ajudou-me com os instrumentos, porque seria muito caro, na verdade, é terrível estarmos a dizer isto, mas o custo era tão elevado que se não fosse com a ajuda deles não seria possível, portanto, obrigado. Eu tenho certeza que estão-me a ouvir neste momento e percebem todas as palavras que estou a dizer. Obrigado City Music Foundation. Então vamos lá dar aquele salto, de 2015, e vamos chegar a Nova Iorque. Tu estás em Nova Iorque desde quê? Desde Março ou já estavas aí antes? Oficialmente, a tempo inteiro, desde Março, por causa do Covid, não é? Sim. Mas já tenho vindo à América desde 2015, lá está. Desde 2015, pois. Começaste a fazer a ponta aérea. Sim. Comecei a ganhar milhas desse ponto, que é terrível, do ponto de vista da... Ai, como é que se diz em português? Jet lag? Como é que diz? Jet lag, não. Não. Do ponto de vista da... Ai, como é que se diz? Climate change. Ah, sim. Mudança climática. Mudança de clima. Sim, mudança de clima, sim. Do ponto de vista não é muito bom. E eu acho que essa é das vantagens de nós que estamos agora na estrada. Eu acho que o ambiente agradece, porque há muito menos... Obviamente que todos estamos a sofrer, obviamente tenho tantos amigos na área da aviação que estão a passar muito mal nesse sentido, mas pronto. O lado positivo é que o ambiente agradece. Exatamente. Mas pronto, desde 2015 comecei a... Lá está, ir a Londres, Nova Iorque, Londres, Los Angeles, maioritariamente Los Angeles, e fiz a minha primeira tour de East-West Coast com a jurídica com o Leland's Clark. Para quem está a ouvir o Leland's Clark, é um baixista que tem umas barbas lindas e que tocou com muita gente, como o James Taylor, o Phil Collins, e pronto. Lá está. Falando dessa experiência, foi também, não tinha muita noção que o Lee era enquanto pessoa mais talvez ouvi-lo, mas não sabia. Portanto, estar com ele na estrada foi... Já, é um amigo, percebes? Portanto, foi muito bom criar essa... Conhecer a América ao lado destas pessoas, percebes? Foi uma sorte... Outro momento feliz aqui na América nestes últimos cinco anos, e pronto. E agora encontro-me aqui o tempo inteiro e vamos ver até quando. Eu não posso deixar de perguntar, antes de descobrirmos o que é que tu tens andado a fazer durante esta altura de pandemia, mas eu tenho que te perguntar isto. Assim, tu estás em Nova Iorque, as notícias que nós recebíamos durante este tempo todo em Nova Iorque eram complicadíssimas em relação à Covid, e depois veio a história das eleições eleições, e as notícias atrapalhavam-se todas, e eu e o meu filho fomos daqueles que ficámos a ver os debates e depois ficámos a ver o dia das eleições e tudo mais, porque é de facto um país que influencia o mundo inteiro. Mas tu, sendo um português e estando aí, como é que foi viver este tempo em Nova Iorque? Uma cidade que estava na boca do mundo em relação à Covid, e num país que estava na boca do mundo em relação a um, vamos dizer, a um presidente sui generis, que ainda hoje não aceita que perdeu e que tem de ir embora, e como é que foi isto? Nós por exemplo víamos aqui as manifestações, acompanhávamos as manifestações do pessoal a pedir para ir embora, e depois as outras de apoio, como é que se viveu esse tempo todo aí? Conta-me só um bocadinho para nós percebermos, porque acho que é uma riqueza poder-te fazer esta pergunta. Claro, claro. Eu na verdade gostava de ter em contato formas de partilhar isso através das redes sociais, mas eu acho que é um problema tão americano que eu não queria apropriar-me de qualquer maneira, porque eu não tenho esse direito, mas tenho o direito de informar-me e saber realmente o que aconteceu, ou o que tem vindo a acontecer. Ou seja, este problema que estamos vivendo na América já é uma coisa que vem muito atrás, ou seja, vem mesmo do início, na inserção deste país. Obviamente do ponto de vista racial existe racismo sistemático, é uma verdade, e eu acho que custa-me imenso, não custa-me imenso, custa-me imenso saber que, ou seja, sou um sortudo de não viver na pele. Esse problema, ou seja, sempre me privilegiado por isso. Mas, no entanto, pude viver aqui, mesmo nesta cidade, Nova York estava completamente com o Covid e depois com a morte do George Floyd, explotou uma coisa muito estranha em que comecei a ficar assim, uau, há coisas aqui que estavam entaladas, que precisavam novamente de… e lá está, e um presidente que divide e não une, não é? Um presidente que utilizou isso como propaganda para dizer que as pessoas que estavam a fazer manifestações são as pessoas que estão a criar problemas, o que não é verdade. E pronto, entre isso… mas foi… mas pronto, foi… através da Amy, a minha namorada, a Bellamy, ela é muito vocal politicamente, portanto eu tive acesso em primeira mão de saber o problema do país e o problema que temos pela frente, atenção, temos muitos anos, mas é tão bom perceber que este… eu ia dizer uma palavra feia, a pessoa que tem a inicial T, finalmente vai ter que sair, vai ter que sair porque há tanto ódio naquela mente e totalmente… não sei, é muito triste porque… ou seja, cada vez que eu via a história e estava a viver março, abril, maio, junho, tudo o que estava a acontecer, eu senti a mão, sobretudo, de ser português, porque realmente, eu falava com os meus pais, mas já estamos, o que é que é que acasso-me nesta situação, porque nós, obviamente, nós temos a nossa história também colonial e tudo isso, mas eu nunca… não há comparação, não há comparação, nós temos um nível humano, talvez também por causa da nossa família da Europa, da União Europeia, temos standards, temos standards, não é? Nós não podemos simplesmente ignorar a decência humana, não é? Portanto, e há muita injustiça aqui ainda, há muitas coisas para avançar, mas pronto, fico muito feliz com o Presidente Biden neste momento e a Kamala Harris, é um Presidente que vai… lá está, vai acreditar numa equipa, não vai querer ser nós e vocês, que era o problema, sou eu e vocês, e também é um problema muito americano, me and you, aquela assim do what you got, you know? Portanto, acho que é um tempo interessante de estar aqui e ver as alterações de semana a semana e ver como é que as coisas desenvolvem, eu vou estar aqui exatamente para até, em princípio, até as eleições e um pouco mais do que isso, mas pronto, mas estar aqui na Europa foi muito, muito estranho, foi muito, muito estranho e senti-me muito feliz de ser português e realmente ter crescido num ambiente em que, obviamente, se há pessoas que têm tendências racistas, pelo menos não demonstram a cara aberta, mas sei que há, obviamente, mas a nível… É diferente, aí é um nível muito grande, não é? É mesmo descarado. Olha, tu falaste, tu falaste, eu vou ter que fazer esta referência, falaste na Amy, que é a tua namorada, a Amy é uma atriz, é uma atriz que toda a gente em Portugal já viu, porque ela entra em montes de séries e tudo mais, mas sendo a Amy norte-americana, eu julgo que ela é norte-americana, e há pouco disseste que ela também tem uma intervenção política grande, e assim mesmo é que deve ser, tu notas, por exemplo, através dela que os norte-americanos, e sendo ela daí, e tendo ela um posicionamento diferente e uma cabeça aberta e um envolvimento com pessoas diferentes, não é? Porque está no meio artístico muito, muito, muito arraigado dos americanos, tu notas que há um respirar de alívio por parte dos norte-americanos, em especial no universo onde tu e a Amy se movimentam, notas que há um, uff, um respirar de alívio, e simultaneamente uma esperança? Sem dúvida, eu nunca mais hei de esquecer o dia 8 de novembro aqui, que foi, eram 11 e meia da manhã, eu ia a caminho de bicicleta, ia apanhar a bicicleta para ir ver uma jam session jazz no downtown, e eu estava prestes a ir buscar a bicicleta, aquelas que se alugam, que é à meia hora, e vi alguém, de repente um parafernal e um barulho e tal, e eu assim, mas o que é que se está a passar? Eu falei, ai, não, 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 eu senti, arrepiei-me, porque já passaram uns 5 dias, não sabia o que é que estava a acontecer, e uma depressão e um ambiente tão triste que se sentia até esse, ainda se sente um bocado, mas pronto. mas esse fim de semana marcou-me porque eu tive que voltar para casa novamente dar um abraço à Abel e dizer-lhe parabéns, isto é mesmo isto que precisamos e pronto, dei-lhe um beijo e disse-lhe ok, então olha, até já e o que é que eu fiz? Paguei na minha pandareta que eu adoro tocar eu, pronto, baterista mas gosta de tocar porque são, eu adoro paguei na bicicleta, comecei a tocar de pandareta até ao sítio da jam session que sou um bocado azeiteiro de dizer isto mas na verdade não foi foi a coisa mais bonita que eu podia fazer que é, eu não posso votar, não tenho voz não tenho qualquer tipo de influência aqui, a não ser uma influência artística e cultural, que é isto que me permite estar aqui legalmente porque tenho-me visto como artista a minha a minha a minha a minha ou seja, a minha vontade espontânea foi, ou seja deixam-me a refrasear isto o meu instinto lá está, o meu instinto foi vou dar o que eu sei e dar o que posso portanto, comecei pela a minha sétima avenida a descer e tocava o pandareto com um groove não sei se tinha sequer uma tendência da chula o ritmo tradicional português talvez tenha uma influência qualquer e a malta e foram 45 minutos seguidos que até apanhei uma bolha aqui uma bolha aqui na mão mas valeu a pena e depois toda a gente respirou lá a malta estava tão aliviada porque isto não se trata de cor política aqui é muito mais de cor política trata-se de essência é mais é isto que estávamos a perder e não posso falar na primeira pessoa é isto que estava-se a perder aqui na América e o povo americano portanto foi algo muito e para o mundo o mundo respirou ou seja normalmente há alguém que não seja concentrado em si próprio somos nós não é? e pronto e foi um dia tão especial mas pronto celebrámos aqui depois à noite fomos celebrar até teve uma posso contar uma piada mentira que foi-se à tarde tivemos que ir ao Central Park dizer com distanciamento social e tudo mas dar-vos parabéns a uma amiga que tem uma criança com 4 anos à vinda o nosso cão o Razer que foi adotado em Dezembro a certa altura deixámos andar sem sem trela sem trela foi ao pé das árvores atrás e o que é que ele apanhou? pensávamos que tinha comido uma coisa assim estranha mas pronto duas horas chegámos a casa ele comeu cogumelos mágicos ele ficou completamente o meu como se eu me falo ou seja ele ficou à maneira dele também ficou quase em coma obviamente tivemos que levar ao veterinário tem piada agora na altura não teve mas pronto estava a ter uma trip daquela pronto ele também também que história seria deliciosa agora que já passou claro lembro que numa noite quer ser 8 de novembro de 2020 2020 olha se tiver a ver peço desculpa com o cabelo está à guardalha que tu não gostas peço desculpa ah ela vai desculpar só o gosto de estar a ver vai desculpar olha diz-me uma coisa tu fizeste fizeste entraste noutro projeto que eu não conhecia confesso que é o Stand By Me 2020 e depois vi a perceber que era um vídeo de solidariedade celebra a música que toda a gente conhece maravilhosa mas que tu entraste neste projeto e juntamente contigo entraram pessoas quer dizer quer dizer Peter Frampton o John Oates o Mark Knopfler o Rick Wakeman explica lá mais uma vez como é que tu te vees rodeado destes nomes não é e como é que participaste num projeto que eu te postei à procura e é tão bonito é um projeto tão tão bonito e bastante acarinhado pelo que eu consegui perceber explica-me lá tudo isto e explica lá quem nos ouve exatamente o que é que é o Stand By Me e a importância que teve o Stand By Me 2020 pronto o Stand By Me foi nada mais nada menos do que o Bob Harris uma personalidade da rádio da BBC por muitos anos e ele foca-se muito no som americano e country e ele eu conheci-o através lá está da Judy Thoen e ele é um grande fã dela portanto já me viu tocar muitas vezes e basicamente o Stand By Me nada mais foi uma homenagem aos 60 anos desde que o original saiu o Stand By Me Stand By Me portanto eles abordaram-me porque pronto sabiam que eu estava todas as músicas que estão neste momento em casa e disponíveis eu estava na verdade no verão em julho tivemos que ir a Los Angeles porque eu tinha trabalho com a Judy Thoen e também tínhamos lá umas coisas para tratar e o convite surgiu porque foi para angariar fundos para o Musicians Institute não Musicians Union Help Musicians Help Musicians Help Musicians dot com sim exatamente obrigado portanto essa fundação para angariar fundos para dar ajuda a todos os músicos que neste momento no Reino Unido estão sem trabalho e pronto felizmente estava a trabalhar na altura com o Judy o que me faz me sentir outra vez privilegiado por ter ainda algum trabalho embora seja muito esporádico neste momento mas foi uma forma de estar ao lado desta lista de luxo de músicos que pronto é não muito bom vai estar é sempre bom é sempre bom ter um convite deste sim olha outro convite que tu tiveste aconteceu a semana passada nós tínhamos pensado de fazer esta conversa antes desse acontecimento mas devido à minha agenda que estava demasiado ocupada não conseguimos olha cá está ele ai não agora é o gato é 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 não há tradução não há tradução não há tradução olha mas entre o dia 21 e 22 deste mês tu participaste no drumhead live que é um evento onde participaram se eu não estou enganada cerca de 20 bateristas de todo o mundo pronto explica-me como é primeiro quero saber como é que correu porque não confesso que não tive feedback do evento cá quero saber como é que como é que correu como é que tu foste convidado e mais uma vez como é que tu te sentiste em estar no meio de alguns dos melhores sendo que tu também já és um deles no meio de alguns dos melhores bateristas do mundo como é que foi isso tudo conta-me surgiu lá está porque no mesmo mês em que está muita luz agora o sol está a apontar na minha cara mas vou aproveitar a luz do sol aproveita aproveita está maravilhoso está muito bonito atenção não é só Lisboa é única portanto mas está estava em julho mas está volta à questão do elemento social do elemento social que é dizer olá a quem tu conheces os teus amigos dizer olá surgir dizer olá a uma pessoa que gosto imenso que é o editor da revista Drumhead Magazine que é o Jonathan Mover ele ficou ele ficou a par do meu percurso há quatro anos quando me viu tocar no famoso Trubador onde lançou o Elton John a Johnny Mitchell é um bar em Los Angeles ele foi-me ver lá ele ficou super interessado no tipo de trabalho que eu desenvolvo que é um misto ou seja não é bateria bateria e não é percussão percussão é tipo uma fusão de várias escolas de percussão e depois surgiu a conversa olha estou a criar um festival de percussão online e gostava de saber já que estás aqui porque é que não porque é que não porque é que não fazes parte e eu gostava muito de contar contigo e ele disse assim tens a opção de fazer a partir de casa ou vens aqui ao estúdio e assim pá vai ao estúdio e foi assim que surgiu o convite e pronto obviamente que eu fico sempre muito feliz eu levo sempre pronto portugal ou seja tenho muito orgulho de ser português e pronto sempre tenho a oportunidade de partilhar com com famílias em portugal e pessoas que gostam de música em geral e foi um sucesso gostei imenso de fazer parte eu acho que o que contribui musicalmente foi interessante do ponto de vista de novas explorações eu utilizei novos instrumentos nunca pensei em utilizar usei técnica de live looping que nunca tinha feito até hoje até à data digo e pronto foi muito bom e para quem quiser ver está disponível e acho que há um código de 30% de desconto que eles me deram portanto quem quiser entre em contato comigo através do website pedras2.com olha tu já tocaste com tanta gente eu não sei se será honesto da minha parte fazer-te escolher aquela pessoa com quem mais gostaste de tocar mas vou fazer na mesma e vou juntar a essa questão uma outra que é no panorama atual com quem é que não tocaste que gostasses de tocar vou responder essa primeira a última questão primeiro eu tenho um carinho enorme por artistas como o Sting ou Peter Gabriel são músicos com uma integridade enorme e com uma discografia incrível e música que realmente fala comigo com muita gente obviamente portanto artistas com essa sonoridade porque eu não gosto muito de viver pelos nomes eu acho que é muito mais se a música te diz alguma coisa ou não porque at the end of the day o nome não vale nada ou seja não vivemos por nome vivemos por coisas que realmente nos estimulam e fazem-nos sentir bem e a música é mesmo isso portanto alguém como o Sting ou o Peter Gabriel um artista se tivesse a oportunidade de tocar adorava também se não acontecer haverá talvez o próximo Sting e bota o próximo Peter Gabriel isso é a nível internacional a nível Portugal eu adoro obviamente ele sabe eu adoro imenso o Rui Veloso adoro artistas como ele e como adoro pronto tantos outros não posso agora fazer uma lista enorme mas pronto alguém que me vê à cabeça o Rui adoro o som dele e também lá está ele faz parte do soundtrack da nossa vida não é são artistas que nos afetam certas fases da nossa vida mas pronto esses são artistas que me vêem mas pronto há tantos outros adorava não sei isto é uma lista infindável e depois também há tendências musicais certo? há uma tendência que vai por mais para a esquerda mais para a direita eu acho que o importante é estar completamente em aberto não fechar não fechar ou seja não ter uma ideia fixa em alguma coisa mais vale deixar fluir porque é a forma como vivi e vivo é deixar fluir talvez às vezes deixe fluir não sei às vezes calhar deixe fluir demais eu não sei és muito fluido pronto é assim é assim é assim que chegar é a nossa é a minha personalidade é a tua personalidade olha há bocadinho há bocadinho estavas a falar por causa de sobre a precursão e tudo mais vamos vamos só só deixar aqui antes de passarmos para um último tema que mais uma vez é um projeto que tu estás a levar a cabo em pleno confinamento e covid mas o que é que tu podias dizer a quem aos miúdos como falámos há pouco que querem seguir a bateria ou a precursão que tipo de ensinamentos que tipo de conselhos é que tu poderias poderias deixar para eles eu acho que é muito o que tu pões tu recebes não é o trabalho e as horas não há é como nós somos nós somos eu não gosto de fazer comparação que somos atletas não é não vamos ler ao ginásio nós temos um certo tipo de disciplina que é as horas que tu pões e os minutos vais recuperá-los eventualmente sem estar à espera se estives à espera não é bem assim que eu acho que acontece mas para quem esteja interessado em qualquer área na música neste caso na percussão acho que é saber quem são as pessoas que tu realmente gostas de ouvir quem são as pessoas que estão nos discos que gostas de ouvir escrever essa lista escrever o que é que tu gostavas de ser projetar esses sonhos para a frente e saber como lá chegar eu acho que é super importante projetar aquilo que queremos ser sem qualquer tipo de pressão mas tipo é uma forma de visualizar e por exemplo eu lembro-me muito bem com muito cedo dizer assim eu quero tocar em todos os cantos do mundo fazer música em todos os cantos do mundo pronto e a brincar ou não estás a afirmar qualquer coisa certo estás a dizer sai da tua boca portanto e acho que as palavras como dizem na 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 cena popular as palavras têm muita força cuidado com o que tu dizes não é cuidado com o que tu desejas eu acho que é muito assim portanto mas voltando à educação assim o que tu quiseres vai perceber quem é que quem é que está a fazer aquilo que tu queres ser e vais buscar a influência aí e depois avanças e depois vais ter eventualmente vais ter o teu próprio caminho e pronto eu tenho tanto a agradecer aos meus posso dar o meu exemplo por exemplo crescer em Portugal quem é que eu via que adorava o Alexandre Frazão o que tocou imenso com jazz com o Marinho João o Mário Legim e depois era muito versátil e o Alexandre Frazão sabe isto e ele foi a pessoa que me influenciou o Bruno Pedroso tive aulas com ele o Carlos Miguel o Vicky Marques o Manoel Costa Reis que por acaso está a viver em Nova Iorque também o Manoel Costa Reis foi o primeiro Batista do Rui Veloso em Mings e Sam Moraes e que está em Nova Iorque desde os anos 90 e reconectámos por acaso porque ele tinha uma t-shirt a dizer Zildjian e dizia és baterista e eu lhe dizia és o Manoel que eu conheci com 15 anos e nós reconectámos depois de 15 anos que tem pior agora estamos em contato quase todos os dias mas pronto mas pronto para quem está a começar vão conhecer ainda por cima com a internet hoje em dia o pior é que estamos completamente não sei qual é a palavra em inglês em português agora que é há um exagero de informação à nossa testa é demasiada conseguir filtrar tudo não é é muito difícil eu acho que essa é a única desvantagem da tecnologia porque é muita 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 informação mas pronto faz uma seleção de 5 postes vai ouvir os discos que fazem parte vai perceber que não há limites e tudo é válido mesmo quando as coisas tudo é válido tudo é uma aprendizagem não há não há ali ali tu nunca chegas estás sempre a puxar o envelope mais para a frente olha e tu puxaste o envelope agora mais para a frente com um instrumento muito engraçado que se chama AntPlan pronto AntPen 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 e tu lançaste ou já lançaste uma série e vais lançar um EP que tem um nome muito engraçado que é Cataplana Series AntPen Ok pronto então assim para quem não sabe o que é um AntPen as pessoas se virem um AntPen percebem logo o que é porque há muito pouco tempo ninguém sabia o que era e quando apareceu toda a gente dizia que ele parece um OVNI não é? porque tem aquela forma mas realmente também tem uma forma de uma Cataplana não sei se foi aí que tu foste buscar o nome mas tem pronto e eu queria te perguntar porque é que te interessaste por este instrumento que não é assim tão vulgar apesar de já estar mais vulgarizado como percussionista porque é que tu te interessaste por ele e como é que surgiu o projeto de fazer Cataplana Series Olha foi muito simples há três anos para trás tive acesso a este instrumento que está ali até posso ir buscar Exato X-like mas porquê que eu não posso estar será que o instrumento tem mais prioridade do que eu este é um instrumento para quem está a ver a Cataplana que soa neste momento portanto podem ouvir com qualidade com muito maior qualidade do que o nome isso surgiu basicamente encontrei este instrumento que lá está foi é como para quem é baterista por isso é como os pratos os pratos é a tua identidade é uma peça de metal que não há igual não há dois iguais e portanto é muita identidade portanto eu toquei este instrumento parou parou isso é muito bom e comprei há dois três anos e fiquei apaixonado e comecei a utilizar em vários projetos nomeadamente o disco do Júlio Rezende o Cinderella Cyborg e foi daí que a piada da Cataplana começou na verdade e pronto isto começou o projeto da Cataplana Series a partir de Nova York e Los Angeles começou pela necessidade de eu querer explorar de me querer para a prova e desafiar artisticamente com algo que porque eu gosto de tocar com outros músicos atenção eu tenho a minha missão é de tocar com outros é de como se diz na gíria portuguesa fornecer chão nós como bateristas nós estamos a pôr ali a camada de chão para o artista supersair e soar o melhor que possa essa é a qualidade de um session musician é tu creares a cor e o ritmo essencial para que o artista supersaia e eu tenho essa é uma das coisas que eu mais adoro fazer é ouvir saber o timbre mas pronto a Cataplana ou seja estou aqui sozinho não tenho ninguém para tocar ouvindo eu e a Amy ela canta e eu toco um bocadinho de piano mas pronto não te senti e houve uma altura que estava em maio e junho que estava muito triste não poder fazer música com os meus amigos e tinha já imensos concertos cancelados como toda a gente sabe eu disse assim olha vou-me azer para o Central Park e olha vou levar aqui a Dulce Neia que é o nome que foi batizado e olha vou saber vou ver o que é que sai daqui ver se consigo ter qualidade uma qualidade decente e consegui arranjei um microfone específico para o telemóvel e consegui e foi este foi o fruto de pronto da necessidade de querer partilhar música noutras circunstâncias e foi no Central Park com o backdrop que é lindo ou seja não estamos só a ouvir instrumento mas sim a comunicação da natureza com o instrumento e eu a ouvir ou seja como se os meus músicos ou os artistas com toco fossem a natureza percebes há imagem por detrás deste projeto e pronto já lancei quatro singles que eu tinha a missão de duas em duas semanas lançar os seis e agora vai começar mais uma leva de quatro mais singles a partir de Los Angeles que gravei quando lá estive tu gravaste tanto num sítio como no outro há bocadinho falaste no Central Park mas em Los Angeles também gravaste ao ar livre ao ar livre quatro localizações diferentes em Hollywood yes ah que maravilha que maravilha olha dar a conhecer ou seja dar a conhecer ou seja um instrumento pode ter sonorais diferentes em diferentes sítios lá está e conta uma história totalmente diferente exatamente e diz-me uma coisa já é possível ver esses episódios que já lançaste onde é que podemos ver? eu adorava que quem estivesse a ver neste momento fosse à minha página de Youtube Pedro II oficial e estão lá os quatro singles já disponíveis e podem pôr em 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 visão contínua porque aquilo é loop é loop exatamente obrigada é loop porque realmente eu acho que o instrumento em si tem a beleza percebes é tão bonito e também pronto e celebramos 20 anos deste instrumento eu tenho muito respeito por todos os músicos deste instrumento que já há anos andam a a editar música e esta foi a minha forma de também dizer um obrigado a eles e um obrigado também à criação destes instrumentos e também um obrigado a quem os faz porque realmente proporciona ao ouvinte e ao performer algo que é único algo que é inexplicável muito especial é sim senhor diz-me só para antes de irmos embora relativamente ao EP que ainda vais lançar quando é que quando é que está previsto o lançamento? já em janeiro já em janeiro? sim sem dúvida até ficarmos atentos é ficar atento e até lá vão sair alguns singles para depois ser a celebração do EP inteiro em janeiro boa Pedro olha muitíssimo obrigado por ter estado aqui connosco gostei muito da nossa conversa parabéns mais uma vez pelo teu trabalho e olha tudo de bom aí stay safe you and Amy please stay safe exato e olha tudo de bom para vocês e quando vieres a Lisboa espero que a gente te encontre aí num concerto sim eu acho que para quem estiver interessado em estar a parte do do pós-covid é a melhor forma de porem o vosso e-mail na minha newsletter que está no website portanto essa será a melhor forma de saberem uma vez que há alguma coisa que se confirme que eu tenho a certeza que vai acontecer claro que sim claro que sim olha um grande beijinho mais uma vez muito obrigada adeus a todos e um beijinho para Portugal com saudade Portugal retribui-te tchau 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 tchau